Fretelim no PLP se apresenta a proposta de alteração da mesa-parlamento com a base da setor produtivo Síria. A foi proposta do Orçamento Geral do Estado de Nenhum Rua, Ronul Ressin Lima, com o montante Bilhão Rua, ponto Nen, aprovado e a generalidade. A bancada da oposição Fretelim no PLP se submete a proposta de alteração com a base da saúde, educação, agricultura e infraestrutura no setor produtivo Síria-Selo para a mesa do Parlamento Nacional. A deputada bancada Fretelim, Nuri Malkatiria-Teten, Fretelim se submete a proposta do Orçamento Geral do Estado de Nenhum Rua, ligado ao povo de Moriris. Mas ainda égradecendo a conc Rama毛, que é a proposta do português e o petal do Estado de Nenhum Rua, 5h. E a proposta da União Nacional, em A bancada da oposição não é preocupada com a situação no Timor-Leste, não é agora da dama. No nosso deputado bancada pelo PTTN, se submete a proposta de novo, que é a proposta de novo, que é o setor produtivo, para a força de fazer o setor produtivo. A minha proposta de novo, que é a proposta de novo, que é o setor produtivo, que é o setor produtivo. Então, a minha proposta de novo, que é a proposta de novo, para a instituição lida, mas a minha proposta de novo aumenta tanto, que a proposta adicional para o Ministério, que é a minha chave, para o desenvolvimento do setor da agricultura, não é o setor produtivo. Mas depois, a minha discussão é a minha proposta de novo, a minha proposta de bancada da oposição não é, mas a minha proposta de novo, que é a nossa bancada, parte do governo, não é, mas a minha proposta de novo, que é a nossa bancada, parte do governo, e não reforça o termo de novo. A disposição apresenta o NUNE se submete a proposta de alteração para a mesa do Parlamento. Propostas de Médio Gerales da Rua Rua Nulores em Lima o valor do dólar americano bilhão Rua Ponto Nen nebe aloca a administração central, região administrativa especial o Icuciambeno, na segurança social. Despeja a administração central bilhão Rua Recin o categoria salário no vencimento basic token atosat rito Nulores em Lima. Vence o serviço basic token atosat, capital menor lhe o token Rua Nulores em Rua, capital de desenvolvimento token atosat, resim. Proposta de ter prioridade se nebe estabeleciona e o programa Governo União destaca a alocação de recursos para a construção e manutenção de infraestrutura a expansão de rede e eletricidade a metem sistema de saúde no educação no continuo apoio para a família se nebe vulnerável lhe ovo. Propostas de Médio Gerales da Rua 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 Nulores em Lima o ato promove o crescimento econômico e se nebe sustentável no assegura cada benefício se desenvolvimento se faz o equitativo entre cidadão rotu-rotu. Ter calendário continuação de bate para fazer especialidade a Rua Rua Nulores em Lima Simão Simenez, marido da Costa de Amém.